O varejo em junho registrou um leve recuo, mas o acumulado de semestre aponta para a estabilidade. Descubra quais estados e setores se destacaram e o que esperar dos próximos meses. Não perca a nossa análise completa logo depois da vinheta. Olá, eu sou a Morgana, sou doutoranda em economia e pesquisadora aqui no Instituto Propag. E esse é o Propag News. O seu programa mensal para se manter atualizado sobre o desempenho do varejo nacional e saber as principais análises sobre o setor financeiro. Nessa edição, vamos comentar os resultados do varejo no primeiro semestre de 2024. Mas antes de você se perguntar por que entender esses números é importante para o seu dia a dia, nós vamos te explicar. Acompanhar o desempenho do varejo nacional é essencial por diversos motivos. Para o consumidor, compreender os dados pode ajudar a indicar tendências de preço e disponibilidade de produtos. Em momentos de alta inflação, por exemplo, você pode ajustar seus hábitos de compra buscando promoções ou alternativas mais baratas. Se você for um varejista, entender essas flutuações pode ajudar a planejar estoques, campanhas de marketing e vendas. Sabendo quando o segmento específico está em alta, isso pode influenciar suas estratégias, como ajustar as ofertas e maximizar as vendas. E para você que é investidor, esses dados são cruciais para avaliar a saúde econômica do setor e tomar decisões bem informadas. Um setor varejista forte pode indicar um mercado interno aquecido, o que é positivo para a economia como um todo. Agora, sem mais delongas, vamos aos números. O índice de atividade econômica do Stone Varejo mostrou que, apesar de pequenas oscilações mensais, o varejo nacional apresentou uma leve alta acumulada de 0,3% no primeiro semestre de 2024. Essa estabilidade é um alívio para o setor, que enfrentou um cenário de incerteza nos últimos meses. Quando olhamos esse crescimento, estamos falando do índice ampliado, que nos dá um resultado mais amplo do varejo. E é ele que reflete esse cenário de maior estabilidade após as oscilações do período. Já quando olhamos para o índice restrito, que exclui segmentos como combustíveis, material de construção, veículos e atacarejo, observamos uma pequena queda de 0,4%. Isso mostra que, enquanto alguns setores enfrentaram dificuldades, outros conseguiram compensar com um desempenho positivo. No geral, podemos dizer que os resultados apontam para uma leitura de estabilidade no setor varejista brasileiro, com baixa variação no volume de vendas no acumulado do primeiro semestre desse ano. No entanto, para os próximos meses, ainda é difícil apontar uma tendência clara, seja ela positiva ou negativa, como indicam os resultados setoriais e outros indicadores do setor. Para isso, vamos colocar um filtro e olhar como foi especificamente esse último mês do semestre? Em junho, o volume de vendas registrou uma leve queda de 0,1%. Esse recuo é pequeno, mas significativo, considerando as variações mensais observadas ao longo do semestre. Entre os segmentos analisados, livros, jornais, revistas e papelaria liderou com um crescimento de 1,7%. Esse segmento parece estar se recuperando, possivelmente devido a um aumento da demanda por materiais educacionais e de leitura. Já o setor de tecidos, vestuário e calçado viu uma alta de 0,6% em junho, revertendo dois meses consecutivos de queda. No entanto, na comparação anual desse segmento, houve uma queda de 3,7% em junho, resultando em uma queda acumulada de 2,4% no primeiro semestre, em relação ao mesmo período de 2023. A recuperação em junho sugere uma possível estabilização, mas a performance no acumulado do ano ainda é negativa. Quando olhamos para os segmentos de artigos farmacêuticos, imóveis e eletrodomésticos, analisamos bons desempenhos no semestre, mas em junho, ambos registraram queda de 1% e 0,6%, respectivamente. Esses dados mostram a volatilidade do mercado. O setor de artigos farmacêuticos, apesar da alta demanda contínua, sofreu uma queda. Já o setor de imóveis e eletrodomésticos mais sensível ao crédito pode estar sendo impactado pelo freio no corte das taxas de juros, que desestimula o consumo de bens duráveis financiados. Vamos entender melhor sobre essa tendência e analisar melhor esse fenômeno? Com a manutenção da taxa de juros em patamar elevado pelo Banco Central, o cenário para o consumo permanece incerto. A elevada taxa de juros afeta negativamente setores dependentes do crédito, como móveis e eletrodomésticos, desestimulando as compras financiadas. No entanto, a leve alta no índice de emprego poderia potencialmente compensar esse efeito, aumentando a renda disponível e, consequentemente, estimulando o consumo, sobretudo de segmentos mais sensíveis à renda, que é o crédito. Mas a combinação desses elementos cria um cenário complexo, onde os ganhos no emprego podem ser neutralizados pelo encarecimento do crédito, dificultando uma previsão clara para os próximos meses. Em resumo, enquanto o mercado de trabalho mostra sinais de melhoras, as elevadas taxas de juros continuam a restringir o consumo de bens duráveis, mantendo o cenário do varejo pouco previsível. Vamos entender agora como tem sido o desempenho por estados no Brasil. Em junho, apenas 10 estados registraram crescimento anual no volume de vendas do varejo. Uma queda significativa em comparação a maio, quando 15 estados mais o Distrito Federal haviam registrado alta. Essa variação nos resultados reforça a leitura de um cenário de incerteza e volatilidade no setor varejista. Os estados que se destacaram como os maiores crescimentos foram Maranhão, Rio Grande do Sul, Amazonas e Roraima, com altas de 9,1%, 7%, 6,1% e 5,2%, respectivamente. A região norte, em especial, teve um desempenho positivo, concentrando 4 entre as 10 altas registradas. Além dos já mencionados, Pará e Acre também apresentaram crescimento, com 2,2% e 0,8%, respectivamente. Por outro lado, as regiões nordeste e sudeste mostraram um cenário negativo. Praticamente todos os estados dessas regiões registraram queda ou nenhuma variação no volume de vendas. Entretanto, Rondônia foi o estado com maior queda, registrando um decréscimo de 13%, seguido por Alagoas, com uma queda de 9,9%. Já o Rio Grande do Sul se destacou com um crescimento de 7% no volume de vendas em junho. Esse desempenho foi amplamente observado em vários setores, indicando uma possível restabilização após a catástrofe climática que afetou a região em abril. O crescimento de 7% no Rio Grande do Sul é muito significativo. Na primeira quinzena de junho, observamos uma forte alta em vários setores, possivelmente resultado de uma demanda reprimida devido às enchentes. Essa alta inicial foi seguida por uma manutenção do volume de vendas na segunda quinzena, em linha com a média histórica. Esse é um sinal positivo, sugerindo que o estado está começando a se recuperar de fato. Em resumo, junho foi um mês de contrastes no varejo nacional, assim como todo semestre vem se mostrando. O que podemos esperar para os próximos meses? A estabilidade observada no primeiro semestre nos dá uma base sólida, mas as oscilações setoriais e a manutenção dos juros altos indicam que ainda há muita incerteza no horizonte. É importante acompanhar de perto os próximos resultados para entender melhor as tendências do mercado. E é isso que nós faremos por aqui. Por isso, para não perder nenhum conteúdo, já se inscreve no canal, dá o seu like e ativa o sininho. E se você quiser saber mais sobre os resultados do varejo, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para o dashboard do Stone Varejo e o link para o relatório completo que serviram de base para esse roteiro. Eu vou ficando por aqui e até a próxima. Tchau!